O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa E nada muda, e nada muda, e nada muda E nem disfarça, e nem disfarça Que tudo é dor e fuga, que tudo é dor e fuga O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa E nada muda, e nada muda, e nada muda E nem disfarça, e nem disfarça Que tudo é dor e fuga, que tudo é dor e fuga Pode até ser teoria Algo complexo em dizer que a maior fuga hoje em dia E sempre será o sexo que está anexo ao que chamam de amor 100% ausência de dor Ao gozar, a dor se cala e fica muda Seja com o gigolô, seja com a vagabunda Mas a dor voltará, então não se iluda A fuga se transforma em dor e a dor se transforma em fuga O tempo passa e nada muda E nem desfaça Que tudo é dor e fuga, que tudo é dor e fuga O tempo passa e nada muda E nem desfaça Que tudo é dor e fuga, que tudo é dor e fuga Analise minha opinião de que a religião também não passa de fuga É a segunda, a segunda mais forte E representa o medo da morte que o homem tem Então se torna refém De um outro homem que fala de um além Mas ele tem dor também E quer ser seu conselheiro Mas precisa de dinheiro, de finança e a ajuda A fuga se transforma em dor e a dor se transforma em fuga O tempo passa e nada muda E nem desfaça Que tudo é dor e fuga, que tudo é dor e fuga O tempo passa e nada muda E nem desfaça Que tudo é dor e fuga, que tudo é dor e fuga Me arrisco sem medir as consequências Logo em seguida, vem a ciência Que já descobriu coisas extraordinárias E já construiu coisas tão ordinárias Ciência em favor do povo ou da elite? Um palpite, o mundo é um cachorro Bomba atômica, sabão O homem uma pulga A fuga se transforma em dor e a dor se transforma em fuga O tempo passa e nada muda E nem desfaça Que tudo é dor e fuga, que tudo é dor e fuga O tempo passa e nada muda E nem desfaça Que tudo é dor e fuga, que tudo é dor e fuga Escrevendo este som aproveitei e coloquei A arte em questão, será mesmo por inspiração Fazer música ou quadro há muito tempo Não passa de negócio A arte é o descontentamento de si próprio Pode ser a esmo, o artista fugindo de si mesmo Como nesta música Nesta ideia maluca Que a fuga se transforma em dor e a dor se transforma em fuga O tempo passa e nada muda E nem desfaça Que tudo é dor e fuga, que tudo é dor e fuga O tempo passa e nada muda E nem desfaça Que tudo é dor e fuga, que tudo é dor e fuga O carro, a praia, a erva O cigarro, a mini saia, a pedra O salário, o ter dó, a mania O baralho, o domino, a academia O tom, a cerveja, a melodia O som, a igreja, a fantasia A sorte, o frágil, a cama O forte, o rádio, a fama A TV, o proibido, o que não presta O querer, o objetivo, a meta A maldade, o hobby, a farinha A sensualidade, o modis, a camisinha A lua cheia, o estádio de futebol A cadeia, o nascer e pôr do sol O livro, a luz elétrica O vidro, a cruz, o etc O tempo passa, o tempo passa E nada muda, e nada muda E nem disfarça, e nem disfarça Que tudo é dor e fuga, que tudo é dor e fuga O tempo passa, e nada muda E nem disfarça, que tudo é dor e fuga O tempo passa, e nada muda E nem disfarça Tanto é dor e fuga